Joga a mão pra cima, energia positiva Joga a mão pra cima, joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão, energia Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão, energia Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão, energia Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão, energia Olha como é que você Ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem suíço Veja o que fez Quem sabe canta, vem pra cá, vem pra cá Quem sabe canta, estica a voz e canta, tia A senhora fica apaixonada Que coisa linda Jogou nessa história Sem fundo Destruiu os sonhos Ave Maria Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Vambora, vambora, vambora Sai de calma da vida Curtindo na balada Só dando um pirote E você de bombeira Sem ninguém na geladeira Agora se sair de camarote Eu bebendo gelo Tô lá no pirote Curtindo na balada Só dando um pirote E você de bombeira Sem ninguém na geladeira Tá aprendendo que amor não Vai safadão Vai safadão Vai safadão Como é que você Ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem suíço Veja o que fez Agora pela sua minha banda Vem pra cima, pra cima, pra cima Eu quero ouvir vocês Dinha Coisa linda Joga a mãozinha Eu tava esperando pra isso Destrui os sonhos Quer saber Joga a mão pra cima Bate uma palminha Quem tá feliz Dinha Vambora Vambora Você não dá para a mulher Agora se sair de camarote Eu bebendo gelo Só tomo e não toma no cigarro Curtindo na balada Tanto um pirote Pra aprender que amor não é brincadeira Como é que você Além de não ter coração, não tem suíço Você É assim que eu fico até as três horas da manhã É assim que eu fico até as três horas da manhã E um dia sonhei Canta com a melhor banda do mundo Canta com a Def, viu? Joga a mãozinha pra cima Estica a voz e diga Agora se sair de camarote Eu bebendo gelo Eu bebendo gelo Toma no cirote Curtindo na balada Só dando um pirote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora se sair de bobeira Agora se sair de camarote Eu bebendo gelo Toma no cirote Curtindo na balada Tanto um pirote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Não aprender que amor não É brincadeira É brincadeira De você Há uma reserva E como se bateu a mão a quem E como se bateu a mão a quem Como se bateu a mão a quem Obrigado.